O carro de bois é uma tradição mantida por poucos em Minas Gerais, mas uma família da zona rural de Areado faz questão de manter viva a história. O condutor do carro que comanda os bois é chamado de carreiro. Os bois se acostumam de tal forma com o carreiro que, muitas vezes, a um simples chamado dele, se dirigem vagarosamente e ficam parados, próximo ao local onde são normalmente encangados. E para ser um carreiro, tem que ter dedicação e gostar da profissão. O senhor Pedro, responsável por passar os ensinamentos, explica que para ser um condutor de bois, não é para qualquer pessoa. Eu não vi tocar um boi, eu sei. Só de pegar numa vaga de ferrão, porque lá não é carreiro, porque lá é bom. O do senhor já veio de tradição, conta um pouquinho dessa história. Meu avô era carreiro, molequinho, ele ia pegar boi, eu já corri junto com ele para a cidade, buscar levar as coisas, puxei até mercadoria para a venda aqui, antigamente, meu avô. E quanto tempo que o senhor ficou nessa profissão? Há uns 60 anos. Eu comecei molequinho com 15, com 5, e faz 10 que eu parei, então 76. Os filhos do senhor Pedro são produtores rurais e atualmente não conseguem se dedicar tanto na lida com os bois. Mas os ensinamentos de como amansar, encangar e guiar os bois foram repassados para os netos desde pequenos. Ah, isso é uma tradição que vem do meu pai, dos meus avôs, do meu tio aqui, que está junto aqui, da molecada que está junto. Não tem, enquanto consegui manter, né, ver se não acaba. Eu tinha 10 anos, eu comecei a andar com o tio Pedro, com o Danival, com o Davi, e vim empanhando gosto e aprendendo, e hoje eu estou junto com eles aí, sempre nós amansos e na hora que fica bom nós gente preso. Desde os 5 anos eu comecei a andar atrás deles, com os carros de boi, ir para a festa, com o meu avô aqui, aí é tudo junto. E o que você sabe fazer hoje em dia? Ah, nós amansamos os bezerros, vai pelejando com a vida aqui. Eu acho bonito um moleque desse aí pegar um aval de ferrão, tocar um boi, saber cangar um boi, abrochar. O carro de bois é usado pela família para transportar pequenas cargas e em encontros de carreiros, que acontecem com frequência pela nossa região. E para a montagem do transporte, é necessário seguir uma hierarquia. Os bois que vão na frente, geralmente são escolhidos pela força e pela inteligência. Sempre que você, às vezes, você fecha no curral, vai mexer com eles com alguma coisa, ou chama eles no coxo, ou põe, às vezes, pela primeira vez que você canga, você já vê que tem uns mais inteligentes, que prestam mais atenção na gente, aí a gente leva um papo na guia, e vai impondo o resto para trás. Na contramão do progresso que trouxe a mecanização na lida das roças, o transporte de carros de bois foram substituídos na maioria dos lugares. Mas, se depender dessa família e da nova geração, a tradição não vai acabar tão cedo. Ah, diminuiu, mas acabar acho que não acaba não. Porque nesses encontros a gente vai aí, tem muita molecadinha nova, criancinha nova, que está firme, está junto com os pais, com os avós. Estão tudo caminhando. Pelo menos, por mais um bom tempo aí, eu acho que ainda vai manter. Se Deus quiser, enquanto eu tiver força, e a turma estiver tudo junto, eu vou lançar e manter a tradição do carro de boi. Eu vou lançar e manter o carro de boi.